Praticamente terminou a Summer Game Fest, ainda tem algumas coisinhas pra acontecer, mas os maiores títulos e lançamentos já foram anunciados. O que é a Summer Game Fest? A Summer Game Fest vem pra substituir a E3, que veio alguns anos mal da perna, vazou dado de jornalista e influenciador, colocou público demais, teve que cancelar em cima da hora alguns anos, perdeu algumas empresas por causa do excesso de preço, e conforme a E3 foi oscilando, quando eles falaram que não vai ter E3, aí apareceu o Jeff Kigley. Jeff Kigley é o cara que faz também o Game Awards, aquela premiação no final do ano, que fala quais foram os melhores jogos do ano. Então, o Summer Game Fest é essa ideia, é mais funcional de um evento pras empresas e mais atualizado com o mundo de hoje em dia. Teve bastante anúncio, tem uma galera que reclamou um pouco, eu particularmente fiquei bem feliz e bem satisfeito. Quando eu falei que eu ia pra Summer Game Fest, o pessoal da Intel me emprestou um notebook com o processador i9 dos 1900H, que é da linha dos mais poderosos processadores gamers do mundo. Então, pra comemorar e pra agradecer o pessoal da Intel aí por essa possibilidade, inclusive você já vai se planejando aí, tá, do seu processador, porque eu vou falar aqui a lista dos top 10 jogos pra mim da Summer Game Fest, não na sequência. E todos eles, coincidentemente, são de PC. Então é importante que o seu processador, como sendo o cérebro da sua máquina, esteja tunadão e fortão e preparado pra esse monte de jogo que eu vou falar, tá? E sem mais delongas, vamos começar. Eu não coloquei numa ordem de melhor pra pior, não, eu separei as conferências e fui listando de acordo com as conferências. Então, segue aqui comigo e no final do vídeo eu quero que você comente aí se eu esqueci de alguma coisa, se você discorda ou se você concorda. O primeiro título que eu vou falar é Forza, a DLC do Forza, do Hot Wheels. Eu gosto muito, tá, eu sei que não é necessariamente um lançamento de jogo, mas eu gostei muito desse Forza 5 e essa DLC Hot Wheels, ela vem muito divertida, velho. Eu acho isso muito legal, eu acho que às vezes o jogo game tem que ser sobre diversão e Forza Horizon me pega muito por causa disso. Então, pra mim, chamou mais a atenção da DLC Hot Wheels do Forza Horizon do que necessariamente do Forza Motorsport. Gostei muito do anúncio e eu com certeza jogarei, com certeza trarei conteúdo e eu acho que a gente podia combinar de se encontrar e jogar um Forzinha nas pistas do Hot Wheels que vai ser bem legal, viu? Um jogo que ninguém tá falando muito se chama Woodlong Fallen Dynasty. E tá se falando pouco porque a gente não teve gameplay, né? Não tem gameplay, não é tão legal assim, a gente fica meio que na sede. Quando ele entrou, parecia que era um Nioh. Inclusive, eu tô devendo o Nioh 2 aqui pra vocês, mas que é o Jorzé. Mas ele lembrou muito um Nioh logo de cara, então o pessoal já ficou meio assim, tem umas características meio... Não sei, mano, se vai ser uma pegada só os likes, ou se vai ser uma pegada só a aventura, não sei. Mas empolgou muito, tá? A gente, de fato, vai ter uma aventura épica oriental aí em breve nas nossas mãos, porque esse jogo, ó, e presta atenção no patifinho, estou sentindo que vai ser jogo bom, viu? Não estão falando muito dele, mas se fosse você, eu focaria e ficaria de olho nele. Outra coisa que apresentaram foi o Diablo 4. Apesar de toda a polêmica com o Diablo Immortal que tá tendo, com essa questão do P2W, Diablo 4, ele é um jogo que tem muita expectativa, né? A gente já tá há muito tempo esperando uma continuação. Eles estão indo por uma raiz muito mais gore, muito mais sangrenta, é mais salsa, mais pegada, velho. Eu tô empolgado com esse jogo, tá todo mundo um pouco preocupado, né? Principalmente porque o choque das barreiras de Patreon do Diablo Immortal, elas ficaram muito mais evidentes pro pessoal do PC, pro pessoal que já é antigo, apaixonado pela franquia Diablo. Então tá todo mundo meio ansioso, meio preocupado, mas ainda assim a expectativa e o hype são muito altos. Diablo 4, pelo que eles mostraram, tá vindo com tudo. E a expectativa é que seja mais um Diablo pra marcar época. É um jogo lindo, é um jogo com novas funções dentro que a gente conhece. A gente só espera aí que a Blizzard não faça muita cagada no jogo, né? Eu acredito, eu acredito. Eu acho que vai dar bom. Mas enfim, estamos todos meio preocupados. E pra fechar agora, né? Amarrar um dos meus maiores hypes é o Starfield. Eu sou um apaixonado por Bethesda, tá? Então eu sou um pouco suspeito pra falar. Mas ele tem todos os elementos que eu gosto. Eu sou apaixonado por Fallout, sempre fui. Acho Fallout simplesmente incrível. E é uma pena, por exemplo, o 76. Mano, eu gosto tanto de Fallout que a cada três meses eu dou uma olhadinha nas atualizações de Fallout 76 pra ver se eu finalmente vou voltar a jogar Fallout. Isso aí eu não voltei, não. Mas eu sou apaixonado pelos Fallout. E mais do que os Fallout, eu sou apaixonado pela coleção The Elder Scrolls. Porque o The Elder Scrolls é, na verdade, porque o pessoal fala muito Skyrim. Mas o Skyrim, ele é o The Elder Scrolls 5, né? A gente tá esperando o The Elder Scrolls 6, né? Que eles já falaram que tão fazendo, mas vai demorar um pouquinho. Mas o The Elder Scrolls 5 é o Skyrim. O The Elder Scrolls 4 é o Oblivion. E são jogos que eu sou apaixonado. Na minha concepção, talvez sejam as melhores experiências com RPG que eu já tive. E o Starfield está seguindo essa mesma linha. Só que agora no espaço. E aí, com essa possibilidade de ir pro espaço, eu sei que eu gosto... Eu já gosto de espaço, mas não sou, tipo, aficionado. Então, talvez, comece aí, em Starfield, a minha fixação por espaço num jogo da Bethesda. Então, tô empolgadão. Um anúncio que me empolgou bastante é o The Last of Us Remake. E eu não sei, necessariamente, se eu vou jogar de novo The Last of Us. Mas me empolga bastante o fato de que, agora, com o remake The Last of Us, ele venha para PC. Sim, porque acho que essa é a grande parada desse remake, né? É, como eu jogo, eu realmente não devo rejogar. Mas o fato dele vir para PC, e quem sabe até com o modo facções, me empolga bastante, tá? Eu espero que realmente role, seja um remake bem feitinho, bem amarradinho para a galera do PC, que não pôde jogar The Last of Us, agora poder jogar com tudo, porque vai ser irado, né? O The Last of Us é um jogo com uma história muito forte, é um jogo que foi muito marcante nos games. Um dos maiores jogos de todos os tempos. Então, ele vir para PC é realmente algo que me deixa bastante empolgado. E por mais que eu não rejogue, eu fiquei bem feliz com esse anúncio. Um dos grandes anúncios de toda essa Summer Game Fest também foi o Street Fighter 6. Ele vem com um visual muito evoluído, né? Afinal de contas, a R-Engine é muito bacana. Quem testou o jogo disse que a fluidez da jogatina, da gameplay, o desenvolvimento dos personagens, tem até um sistema de taunt novo, né? De provocação. Tudo isso está fazendo com que o ambiente do jogo seja muito favorável e agradável. A gente está vendo muitos personagens clássicos do Street Fighter, né? O que também já dá essa empolgação animal na gente. E parece que os erros cometidos no início do último Street Fighter talvez já não se repitam agora no Street Fighter 6. E é um jogo feito para ser um grande live service, ter um grande sistema competitivo. Então, eu particularmente gostei bastante da novidade também. Eu gosto muito do Street Fighter. Não sou nenhum profissional, não, tá? Mas eu estou doido para jogar. Estou doido para o Street Fighter 6 estar nas nossas mãos faz tempo que eu não dou uns Hadouken, mano. Estou doido para dar uns Hadouken. Eu gosto. Fazer o quê? Um jogo também que está com muito hype é The Callisto Protocol. E por que ele está com esse hype? Por causa de Dead Space. Ele é literalmente um Dead Space. Você vai dizer, ué, mas é Dead Space, gente. O que está acontecendo? Só que é da mesma equipe do Dead Space, né? Só que eles estão em outra empresa agora, né? Saíram e eles refizeram. É óbvio que eles não levaram o título do Dead Space e essas coisas. Mas ele tem uma linha bem legal, bem próxima. É uma aposta muito forte deles. Então, eles estão dando entrevistas e tudo mais. O jogo parece ser muito promissor. Ele é muito bonito. Ele tem um clima bem intenso. Essa câmera over the shoulder muito próxima. E as cenas de execução do nosso protagonista. Toda vez que você morre, é sangue para todo lado. É um clima de tensão constante. E os fãs de Dead Space estão malucos. Eu também estou. Estou muito empolgado para jogar. Eu não gosto muito de terror. Eu não gosto muito de levar susto, tá? Mas, com certeza, a gente vai trazer um conteúdo bem legal aí para vocês. Mecanista Protocol. Porque o jogo está prometendo demais. E daqui a pouco está na nossa mão. Vamos ver se aí está próximo. Já anunciaram também o FODMW 2. O Modern Warfare 2. O Modern Warfare 1, para mim, foi um jogo muito marcante. Eu tinha visto o primeiro trailer secreto dele numa exibição fechada lá na E3, alguns anos atrás. É um jogo que eu joguei muito o multiplayer por si só. Então, eu era bem viciado no multiplayer. Mas, mais importante do que isso, ele foi o COD que trouxe o grandiosíssimo Warzone, né? O Warzone veio como uma atualização depois de um tempo. E, cara, eu fiquei maluco com o Warzone. Jogou muito o Warzone aqui. Quem me segue das antigas, tá ligado? Tanto que a gente jogou e produziu conteúdo de Warzone. Já participei de campeonato. Então, assim, o MW2 me traz boas expectativas. Além do que, tem uma campanha excelente, né? Porque eles fazem o remake aí do jogo. É toda a repaginação. Mas é a mesma história que a gente já viu no outro Modern Warfare. Provavelmente tem algumas diferencinhas, mas nada demais. Então, a experiência single player vai ser muito boa. Tenho certeza que a experiência multiplayer vai ser muito boa. E as promessas, os boas, tudo que tá vazando do novo Warzone só empolgam a gente ainda mais. Então, é um jogo que eu estou muito ansioso. E eu tenho certeza que eu vou jogar muito. Olha, eu preciso falar que a apresentação da Devolver inteira foi sensacional. Eu vou citar aqui o The Cult of Lamb. É um jogo que eu tô esperando há muito tempo. Desde a primeira vez que eu vi uma apresentação dele. É um jogo no estilo... Mano, que você vai ter que... E tudo da Devolver, ele é muito artisticamente único, né? É muito bem desenvolvido. O The Cult of Lamb é um que você... Você é um lamb, né? Um cordeiro. Você está indo ser sacrificado. E pelo que parece, uma entidade bem te salva. E aí você vai ter que criar um culto a essa entidade. E destruir os outros cultos para falsos deuses. Então, é uma pegada meio hardcore. Ao mesmo tempo que é um traço e uma arte muito bonitinha. Então, esse fica o meu comentáriozinho. Eu só queria falar The Cult of Lamb. Ele tá com uma demo disponível na Steam. Eu acho que não por muito tempo. Então, se você ver esse vídeo, já entra agora na Steam. Procura. Que eu acho que é um jogo bem legal. Ele vai ter alguns elementos de recursos. Tipo, tipo, meio que... Sempre a gente faz a comparação com o Stardew Valley, né? Não tem muito de Stardew Valley, não. Mas vai ter ali de você criar o seu acampamento. Gerir os seus recursos. Trazer novos fiéis. A tal da entidade que se salva. E lutar contra os outros cultos. Mano, tá parecendo bem interessante. Tá parecendo bem divertido. Eu tô bem empolgado. Só queria citar ele. Mas o que quebrou tudo se chama The Plucky Squire. The Plucky Squire. Pesquisa. Vai ter a imagem rolando aí, mano. The Plucky Squire. Está lindo. Está incrível. É um jogo no qual você é um herói de um livro infantil. Um livro de histórias. Não sei se infantil. Mas um livro de histórias. Você é o herói desse livro de histórias. O que acontece é que, por algum motivo, o nosso personagem descobre que ele pode sair do livro de história e ir para o mundo real. Para o nosso mundo. E aí o jogo sai de um estilo cartunesco, desenhado. Como se fosse uma história infantil. E vira, mano, um jogo lindo. Num quarto gigantesco. E nesse quarto, né? Além de ter os vilões espalhados. Que você vai ter que batalhar com o seu herói. Você vai interagir com outras coisas no quarto. Então, por exemplo, uma caneca. E aquela caneca tem um estilo de desenho próprio. E dentro da caneca vai ter uma aventura na qual você vai se tornar aquele estilo de arte. Ver a ser a nova arte do seu personagem. É coisa de doido. É jogo lindo. E foi um dos grandes destaques dessa Summer Game Fest. O pessoal ficou completamente maluco. E eu também, particularmente, achei muito da hora. Estou empolgado. Por último, mas com certeza não menos importante. É o remake de um dos maiores jogos da história. Sim. E esse gerou um bafafá, um murmurinho. As pessoas já falavam sobre isso faz um tempo. Mas finalmente foi anunciado oficialmente. Não foi nem talvez na Summer Game Fest, né? Ele foi na Playstation Experience... Na Playstation Experience? Não, não foi na Playstation. Qual que é o nome? State of Play? Eu não lembro qual é a apresentação da Playstation que teve esses dias. Tem a apresentação da Playstation antes da Summer Game Fest. Bem pertinho. Aí vai período de Summer Game Fest. E anunciaram o remake do Resident Evil 4. Então a galera está simplesmente maluca. Detrás de ti, imbécil. Era um jogo, mano, que foi muito marcante, né? Até hoje as pessoas jogam. Recentemente ele saiu uma versão VR que o pessoal fala que é muito boa. Eu ainda não tive a oportunidade de testar. Mas o remake do Resident Evil 4 é com certeza... Cara, talvez o jogo tenha sido junto com Starfield. Acho que Starfield e o remake do Resident Evil foram os dois jogos mais comentados. Mas esse remake, assim, a galera está simplesmente maluca. Porque recentemente muita coisa, mano... É um jogo que vai passando eras e ele vai se renovando. Mano, tem uma versão dublada desse jogo do Resident Evil 4 que foi dublada por fãs. Então, assim, as pessoas são simplesmente apaixonadas por Resident Evil 4. E esse remake vem com tudo pra ser um jogo que mais uma vez vai escrever história, tá? Não é um jogo que foi deixado no passado. A Capcom vem trazendo remakes excelentes. Muita qualidade no conteúdo deles. E é um jogo que eles tomaram muito cuidado mesmo, assim. Porque o pessoal reclamou bastante do remake do 3, né? O 2 foi incrível, né? Concorreu ao jogo do ano. O 3 foi bem criticado. Mas esse 4, ele vem com muito potencial. O hype é real. A galera está ansiosa. E a promessa é de que teremos um excelente remake. Pra lembrar como foi bom o Tempter Resident Evil 4. E eu acabo por aqui essa lista. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esquecer alguma coisa, manda nos comentários. Se você discorda de eu ter destacado algum desses jogos, também. Você está livre aí pra mandar nos comentários. Você fala, não acredito, Pati, porque você falou desse jogo. Ai, minha nossa. Mas, enfim. Eu quero muito saber os comentários de vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado, Intel, pelo apoio. Lembrando, já está garantindo a sua 12ª geração. Fica de olho. Já vai se planejando. Porque tem um tempinho. Todos esses jogos que eu falei vão se beneficiar de um belo processador no seu PC. Então, fica de olho em todos os conteúdos aqui no canal. E eu também fiz um benchmark do processador que está comigo lá no Instagram. Então, depois dá uma passadinha lá pra ver. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. E tchau.